Tiro pra cara, né? Como é que põe pra dançar mesmo? Oi Ai, cara 100 mil Escutei Eu acho mais justo, metade de metade É 200 mil E é caro, né? Diego Põe fogo em mim Acho que a polícia vai te quebrar, né? Mecânico 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 Clarice Nossa, cara O que tá acontecendo aqui, gente? Eu tô me lavando com a gasolina Eu tô me lavando com a gasolina Eu tô me lavando com a gasolina O Douglas O Douglas A mimir Caralho, véi Eu tô me lavando com a gasolina Eu tô me lavando com a gasolina Ae Que chique Ae, ó Que chique Motoqueiro, viado Eu não vou morrer Meu Deus Chega Eu não vou me lavando com a gasolina Eu vou me lavando com a gasolina Não é assim Mano Travou a tela Do bagulho da polícia Não Mas 150 pra 200 é 50 da 5 Não Não Mas 150 pra 200 é 50 da 5 Não Ah tá Não O Google Minha tela do Lester bugou aqui, véio E aí Acho que eu vou ter que quicar, não sei. Vem cá, Clarice. 50 pessoas. Su. O Mário Covas aí. O Mário Covas aí. Vamos catar um carro. Sai. Clarice. Tá. O que é que você fala? O que é que você fala? Mais um? Chubiu? Eu faço mais um. Peraí. Mas qual pariu? Aí, ó. Mais uma aí pra vocês. Meu Deus. Meu Deus. Me ajuda Subindo no pulso para mexer no pote de não sei o que, que estava em cima da pedra Nossa, que da hora mano, rolê de nave Printa Gustavo, esse print vai ficar da hora hein Puta, olha a imagem de dentro mano, das naves Não é, é igual a nave Amor, dá um pouquinho desse para ela É, faz sentido Tchau Tchau Tchau